E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje, em especial, atendendo uma solicitação do Hernani Almeida, nós vamos fazer um pudim de pão com tapioca, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você entrar nas nossas páginas no Facebook, no Instagram, no Twitter. Deixar o seu like, deixar o seu comentário e também compartilhar os nossos vídeos aqui no YouTube, que é muito importante pra gente. Aí sim, nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós temos aqui uma xícara de tapioca, quatro ovos, uma xícara de açúcar pra gente fazer aquele caramelo, água, que também vai ser utilizado no caramelo, quatro pães adormecidos. Aqui nós vamos estar utilizando leite, tanto pra hidratar a tapioca, tanto pra fazer o nosso pudim de pão. Açúcar pra temperar o nosso pudim de pão. E agora nós vamos iniciar da seguinte forma, pegando a tapioca. Aqui nós estamos utilizando a tapioca mais fina, tá pessoal? Aqui nós vamos estar misturando com o pão, então não precisa ser aquela flocada. E aqui nós vamos colocar leite. Nós vamos colocando aos poucos, porque esse leite aqui nós vamos hidratar a nossa tapioca. Ó, vamos mexendo bem. Ó, pra ela ficar bem homogênea, ok? E aqui nós vamos deixar ela descansando, aqui nós colocamos 100ml de leite, ok? Aqui nós vamos deixando hidratar durante 60 minutos. Pra ficar bem hidratado, ficar bem molhadinha. Porque isso aqui nós vamos estar misturando ao nosso pudim de pão. Ok? Então aqui agora, nós vamos tampar. Nós podemos utilizar um pano. Aqui nós vamos estar utilizando um plástico filme. Porque o plástico filme? Pra não deixar entrar nenhuma impureza na nossa receita, ok? Aí a gente volta. Então pessoal, com uma panela ao fogo, agora nós vamos fazer o caramelo que nós vamos colocar na nossa forma do pudim. Então aqui nós vamos estar utilizando uma xícara de açúcar. E vamos derreter esse açúcar. Quando esse açúcar estiver derretido, nós vamos acrescentar um pouquinho de água e deixar dar o ponto. Então aqui ele vai aquecendo e começa a derreter. Então vamos lá. Então pessoal, o nosso açúcar já está derretendo, olha aqui. Bem derretido. Olha aqui. Quando ele começar a tomar um tom de caramelo, nós vamos pingando água, ok? Então vamos acabar de derreter. Ó. Mexendo sempre pra não agarrar. Ó. Olha como ele vai escurecendo, pessoal. Aí quando colocarmos a água, é a hora de dar o ponto do nosso caramelo pra colocá-lo na forma, ok? Vamos lá. Já está começando a tomar cor, ó. Olha que maravilha, pessoal. Eu não quero ele escurão. Então aqui, ó. Já está bem derretido, ó. Já não tem nenhum gromilho de açúcar. Então nós podemos pingar a água aos poucos, ó. Nesse ponto aqui, pessoal, a gente tem que ir mexendo sempre, ó. Ok? Agora podemos desligar o fogo, ó. Mexendo bem, ó. Olha que maravilha, pessoal. Ó. Aqui já está o ponto do nosso caramelo, ó. Que maravilha. Agora nós já podemos pegar a nossa forma, colocar de lado aqui e virar o nosso caramelo, ó. Ó. Vamos virar todo o caramelo aqui. E agora, com muito cuidado, é a hora que nós vamos começar a espalhar o nosso caramelo, ó. Como é uma vasilha de alumínio, então ela vai aquecendo. Ok? Então tem que tomar cuidado para não queimar a mão. Ó. Aqui já queimou um pouquinho. Ó. Vamos pegar um pano aqui, ó. Para ajudar. Ó. E agora, pessoal, nós vamos reservar esse caramelo na geladeira até a massa do nosso pudim ficar pronta. Ó. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, passado uma hora, o nosso, nossa tapioca ao leite já está hidratada. Aqui nós já picamos o pão. Aqui agora, o que nós vamos fazer? Colocar no nosso liquidificador os líquidos. Aqui nós estamos colocando 500 ml de leite. Vamos colocar agora os quatro ovos. Quatro ovos. Vamos colocar agora a nossa tapioca. Vamos desembalar. Tirar esse plástico filme. Ela virou um migalzinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E agora a gente rapa esse restinho que está aqui na vasilha. É uma goma, ó. Fica uma goma no fundo da vasilha. Aí nós vamos rapar ela aqui para colocarmos. Aqui, ó. A nossa goma. Ó. Que vai dar a liga no nosso, na nossa receita. E agora nós vamos colocar o pão. Vamos colocar os quatro pãezinhos, ó. Como vai encher muito, nós vamos colocar uma parte. Dá uma batida para absorver. Ó. Vamos colocando aqui, ó. Acho que nem vai precisar bater antes. Vamos colocando, ó. Que aí ele vai amolecendo. Pronto. E vamos... Olha que maravilha, pessoal. Aqui, ó. Aí o pão já vai amolecendo. Aqui eu usei um pão mais... Mais velho. Um pão durinho. Eu não vou jogar um pão fora. Então, a gente aproveita tudo. Olha aí, pessoal. Aqui agora ficou o farelinho. Vamos colocar o farelinho aqui, ó. Vamos colocar uma xícara de açúcar. Vamos tampar. E vamos bater durante uns quatro minutinhos. Então, pessoal. Passados os nossos quatro minutinhos. Agora nós vamos transferir a nossa massa do nosso pudim de pão com tapioca para a nossa forma. Ó. Que maravilha. Agora, pessoal. Nós já deixamos um forno pré-aquecendo a 180 graus. Aqui agora nós vamos assá-lo em banho-maria. Então, quando estivermos colocando ao forno, nós vamos colocar a água que já deixei aquecendo. Aí nós vamos colocar dois dedinhos de água aqui, já fervente, para ajudar no cozimento. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. Então, pessoal. Estamos colocando a água. Água fervente. Dois dedinhos acima do... Do limite da forma. Agora vamos empurrar ela para dentro e deixar assando durante 50 minutos ou até quando vermos que está bem cozidinha. Aí a gente faz aquele teste da faquinha ali, fica ela no centro do nosso pudim. Se saiu limpinha, está no ponto. Então vamos lá. Aguardar 50 minutos. Então pessoal, passados 60 minutos, observem o nosso pudim de pão com tapioca. Ó. Excelente. Sabemos que ele é de pão com tapioca, então ele é mais firme. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos deixá-lo esfriar bem, para depois desenformarmos. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, passados 60 minutos. Antes de levar ao forno eu falei que era 50 minutos. Aí foi 60 minutos de forno. Deixei esfriar bem. Passei uma faquinha nas laterais, para não grudar quando estivermos desenformando. Agora é a hora de desenformar. Com o prato, ó. Vamos centralizar o prato aqui na nossa forma. Vamos levantar, ó. E vamos virá-lo. Vamos lá, ó. Agora vamos ver o resultado da nossa receita. Ó. Que maravilha. Agora o que nós vamos fazer? Deixá-lo esfriando em geladeira, para a gente cortá-lo quando estiver bem frio. Ok? Então vamos lá. Olha que maravilha, pessoal. Então pessoal, agora é hora de partirmos nosso pudim, ó. Nosso pudim de pão. Olha que maravilha. E degustarmos essa maravilha. Ó. Ó. Que maravilha. Que maravilha. Olha, pessoal. Que maravilha. Vamos colocar uma caldinha. Sobre o nosso pudim, ó. E agora, nós vamos degustar essa maravilha. Ó. Observa, Hernani Almeida. Que maravilha. Ó. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha. E não deixe. E não deixe de nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E você que não é inscrito no nosso canal, no YouTube. Inscreva-se. Deixe seu like. Deixe seu comentário. E sua sugestão de receita, que é muito importante pra gente. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.